Música Durante o lançamento do livro CVC 40 anos realizando sonhos, a TV Panrotas perguntou a alguns dos convidados qual a importância da CVC para o turismo nacional ao longo dessas quatro décadas. Veja o que eles responderam. Bom, a CVC é uma grande parceira de Porto Seguro, é a nossa maior parceira, com cerca de 300 mil passageiros anuais que ela leva a Porto Seguro, então ela é de grande importância e cada vez mais, porque nós temos nos aproximado como parceiros, discutindo o destino. Uma das provas é eu estar aqui hoje na comemoração, a diretoria sempre nos visitando, então é muito grande. Eles sempre investiram em Porto Seguro e continuam investindo com grandes planos, então é muito grande a importância, realmente. A CVC é fundamental para o turismo brasileiro. A CVC foi corajosa, sempre foi uma marca líder, uma marca que inovou bastante e no que se refere à comunicação, que é mais na minha área, a CVC foi a primeira companhia a dizer que não vendia só a viagem, que ela vendia sonhos, que ela realizava sonhos, na verdade. E ela vem nos últimos 10 anos, pelo menos, que eu participo da vida da CVC mais fortemente, ela sempre acreditou muito nessa promessa e ela realiza essa promessa. É por isso que em 40 anos de vida ela é tão forte, é tão querida e é tão respeitada. Ele democratizou o turismo no Brasil. Do jeito que eu sempre falei que democratizei o crédito, a CVC democratizou o turismo no país. Ou seja, muita gente que aprendeu a viajar e que viajar não é tão caro quanto parece, foi graças à CVC. E a CVC está de parabéns pelos 40 anos dela. E a gente, nós agentes de viagem, temos que agradecê-la. Eu acredito que a grande virtude da CVC foi a inclusão. Ela permitiu que muitos brasileiros, através da democratização dos preços baratos, do parcelamento agressivo, ou seja, de muitas lojas, a CVC colocou o turismo para a população brasileira como um bem de consumo normal, como geladeira, como fogão, como telefone celular. Então, eu acho que essa inclusão de milhares de brasileiros nos pacotes turísticos é a grande virtude, é o grande legado que a CVC deixa para a história do turismo do Brasil. Saiba mais sobre o livro da CVC no www.panrotas.com.br Saiba mais sobre o livro da CVC no www.panrotas.com.br